Dizes-me tu que gostas de cereais e bolachas moles e até deixas os pacotes abertos. Sim, algumas bolachas, não são todas. Então, fala-me disso, acho que isto é que é realmente importante, as pessoas querem saber isso. Gosto as torradas, a bolacha Maria, gosto... Mas moles? Moles, eu deixo o pacote aberto ou até tiro, o melhor eu me deixo na caixa, assim, solto. E quando as pessoas não gostam dessas bolachas, tudo a mim. Porque não gostam, no geral, as pessoas passam essa bolacha e tiram. Eu acho que a cena mais difícil é sentir o crocante. Algumas bolachas eu gosto que seja crocante. Por exemplo, as peras gosto que sejam duras, as massas gosto que sejam duras, não sei o quê. Os espessos gosto de farinhantes e as laranjas gosto delas secas e molhadas também gosto. As molhadas também gosto, atenção. As molhadas? As laranjas molhadas eu também gosto. Ah, laranjas molhadas, com sumarentas, sumarentas. Sumarentas, mas gosto das secas, gosto muito. De uma laranja seca? Uma laranja seca, aquela que tipo não larga sominho. Não sei nada? É só gomos, assim, rijos, com a pele, assim, rija. Isso é muito esquisito. Eu gosto, porque também são doces, mas pronto, eu gosto disso. É assim. E o chocapico, no fundo da caixa, assim, receso, assim, mal, adoro. E depois há aquele chocapico que já nem é chocapico, é o chamado pó do chocapico. Também com a colheira, mas eu gosto do chocapico fora. Aquele que fica entre a embalagem de plástico e a de cartão. Aquele que é ido sem querer. Ah, que fica lá esquecido. Não, esquecido. E eu faço propósito e ainda deixo lá a mais. Tu esqueces esse chocapico de propósito? É. Que é para depois estar-me pela vida. Eu acho que o que estamos aqui a fazer é importante, porque há seguramente pessoas que estão a ouvir este podcast. Claro. E que também têm os mesmos gostos. Todas as duas pessoas, uma, duas pessoas que estão a ouvir isto e que gostam de chocapico assim, que sentiam-se sozinhas no mundo. Claro. E agora já sabem que há alguém que também gosta. Que disseram isto. Isso é muito estranho. Tu, o que é que tu tens assim de comida? Não, de comida, eu comida, tenho que pensar um bocadinho que eu acho que eu como tudo. Diz-me em um prato qualquer. Eu como tudo. Eu como tudo. Tudo. Não, mas há alguma coisa que tu não gostas. Eu não gosto de fígado. Não, como tudo. Gostas de fígado? Iscas, iscas como. Mas na boa. Na boa? Como iscas na boa. Como? Surpreendo. Com flor. A sorda. Como a sorda? Fácil. Ah, mas fácil. Todas as maneiras. Farinha de pau. Hã? Farinha de pau comes. Farinha de pau? Não sabes o que é farinha de pau. Não sei o que é uma farinha de pau. Não sei explicar. É uma farinha de... Pássaro de peixe, de carne. Isso é um prato do norte. É um prato. Não sei se é do norte. Farinha de pau? É, farinha de pau assim meio escura que as tens. Não faço ideia. Não sabes. Deixa eu ver. Come tudo, come tudo. Dá-me, dá-me. A sério, nada? Dá-me tudo, dá-me tudo. O que é que tu queres? Tudo, pimento, pepino. Não sei nada. Brinjela? Tudo. Tudo? Surpreende-me. Eu como tudo. De ospiro comes? Na boa. E até aquele de ospiro. Sabe qual é que é? Olha aqui, aquele rijo. Esse é ótimo, mas normalmente o bom de ospiro é aquele que está quase podre. Pois é, claro. É o melhor. É o melhor. Quanto pior aspecto tem, mais fiché. Claro, e não ficas com aquela língua cheia de... Exatamente. O chato é que prevê aquela nhanha toda. Eu disse nhanha. Disse nhanha. Aquela nhanha toda. Adoro, adoro. Não há nada que tu não gostes. Repara, como eu agora podia facilmente aproveitar, porque disse aquela nhanha toda e tu disseste adoro, adoro. Mas eu não quero, estás a ver. Podes cortar isto para aparecer numa cena mesmo, para me queimar a ficha na praça. Só o teaser, estás a ver? Claro. Aquela nhanha toda, adoro, adoro. Esta semana, a Beatriz gosta. Adoro. Bom, não vou por aí. Então, mais, mais coisas. Queima-me a ficha, queima. Calma, não. Olha que eu apanho-te uma curva da vida. Não, não sabes fazer curvas com a bicicleta. Só sabes andar em linha reta. A bicicleta. É esta de não saberes andar de bicicleta. Ah, sim. Sempre que eu começo a namorar com alguém, eu digo, não, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Ah, sim. Vai ser incrível. Vou ser eu. Porque tu, naquela fase do namoro, tu falas de ti, não é? Claro. O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu não gostas? Não sei o quê. E tu estás-te com essa. Ah, eu não sei andar de bicicleta. E eles, ah, vou te ensinar, vai ser, vai acontecer e tal. E nunca acontece. Eu sei, pá, muito custo, ponho-me em cima de uma bicicleta baixinha, né? Ponho-me em cima de uma bicicleta e dou aquelas calgadas e depois quando chega a curva começa a... Pum, caio. 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 E ainda não consegui ultrapassar. E com duas rodinhas atrás? Com rodinhas. Já fiz isso, mas senti muito... É ridículo. É. Senti-me uma humilhação extra ali no parque da cidade, no Porto. Ajudi pelos 10 anos, tipo, olha pá, aqui. Fiquei um bocado em baixo. Mas não és uma mulher com muito equilíbrio, sabes andar de skate, não? Não. Não sou de muito equilíbrio, assim, tipo, de carro, vou dizer, eu tinha alta fobia para andar de carro, mas tive que ultrapassar em paredes, senão não me safava. Eu, pânico, parecia que estava em ácido quando entro num carro. Tirei a carta porque pá, meu pai pagou e tinha que tirá-la antes de caducar, não é? Mas tu és uma mulher muito nervosa, és uma mulher que não... Eu sou um bocadinho nervosa, mas eu não conduzo bem, mãe. E máquinas não é muito a minha cena. Eu não conduzo nada bem. Eu desloco-me. Daqui e pá ali. Com uma viatura motorizada. E aí, mando beijos pela janela, tipo, num chateio. Ah, é? A pessoa começa a apitar. E não te passas, não mandas as pessoas para sítios? Não, não, não. Fico nervólica e tal, mas mando beijos, tipo, pá, tenho que me deslocar. É a melhor forma de reagir ao road rage, estás a ver? É a melhor forma. Eu, durante muito tempo, a minha reação era, pronto, como qualquer homem latino, sei lá, e fervia, estás a ver? Agora, a minha cena é sempre que me fazem uma outra passagem marada, ou que me apitam, ou que não sei... O que é que eu faço? Não mando com o coiso? São Paulo. Não? Sabe o que é que eu faço? Sorrio. E rio na cara das pessoas. Portanto, a pessoa está ao meu lado. E ficas... Eu estou a rir, rios, rios e estás... E é desconcertante para a pessoa que está ao lado. Fica mesmo nas horas. Porque fica, ainda fica... Estou a rir, ambulância. Óculos escuros, estás a ver? Por dentro, estou fodido. Mas por fora... Mas consegues mesmo tipo. Yeah. É a melhor forma de... Porque as pessoas estão à espera que eu responda a mesma moeda. Claro, estou à espera que tu... Vais para ali fora. Eu sou um condutor muito sorridente, quando estou fodido. Então fazes bem, porque isso só te faz mal. Exatamente. Desgasta. Esta conversa está mesmo boa, não está? Falamos tanta coisa. Nós somos tão comunicadores. Por acaso somos. Por acaso és. A sério? Eu, enfim, pronto. As pessoas têm uma imagem minha, não é? Que sou um gajo que falo e não sei o quê. E que sou um gajo... Sou curiosa, eu gosto de saber. Mas tu és uma comunicadora também. E... E... Não gostavas... Não gostavas de fazer mais coisas deste género. Gostava. Depois da Biotis gosta... Várias coisas. Sei lá. Tenho um rol de coisas que gostava de fazer. Tipo... Um consultório sentimental. Tipo, imagina... Uma escena sexual. Também. Pode ser de relações. Pode ser casos bicudos de outro tipo. Super que tenho... Super que tenho uma palavra amiga. E é isso para que ajude. É. Eu gosto... Eu acho que... Tipo, também já vivi umas coisitas e posso... Ah, tá. Normalmente quem diz que vive umas coisitas, não... Não. Vivi umas coisitas... Pequenitas. Bom, então... Não disse que vivi muito. Eu disse que... Eu disse que vivi muito. Foi o que eu disse. Não sei, já vamos ver. Ou eu disse que vivi muita coisa. Eu não sei. Mas algo do género. Pai, eu não consigo andar agora isto para... Peraí, eu queria... Ah, que eu apanhei umas reiguadas com a... Sim, é isso. A minha professora primária dava-me reiguadas violentas nas mãos. A Dona Isabel, aquela que se me está a ouvir, se me está a ver. Então, fala-me disso. Tenho um guardo rancor. Nós somos de uma geração... Estou a pensar em fazer um programa de Beatriz e ir lá procurá-la. Onde é que ela está? Onde é que ela vive? Eu imagino aquela... Coitada, já está muito velhota. Velhota, muito velhota. Não interessa. Guardas esse rancor? Ai, deixo uma zela. Hello. Eu... Nós somos quase da mesma geração. Tens quanto? Posso perguntar-te a idade? 82. Sou de 82. És de 82. Fazer 33. Tens mais... Eu tenho mais de 8 anos do que tu. Tranquilo. Eu nasci em 74. Somos quase, quase da mesma geração. Também levaste reiguadas, não? Levei reiguadas. Muitas ou poucas? Poucas. Mas levei reiguadas. Eu sou do tempo em que levava reiguadas e lembro perfeitamente, que é a imagem que eu tenho, de depois arrefecer as mãos nas cadeiras. Mas havia aquela coisa de levar as reiguadas no coletivo. Ela chegava... Oi? O quê? Tira, tira. O que é que foi? Acabou. Ah, não, não, não. É que estava aqui um bocadinho totó. Isto está... Não está bem. Não está bonito. Assim está bonito. Assim está giro. Não está giro. Gosto. Perdi-me. Ah, regadas coletivas. Sim. Ou seja, tipo, ela saía da sala e depois quando entrava apanhava o pessoal, flagava e era geral coletivo. E às vezes por um pagavam todos. Exatamente. Ótimo, justo, tranquilo, não sei. Agora quando ela faz... Ótimo, justo? Não é justo, mas pronto. Ainda está dentro da normalidade. Não acho. Acho isso péssimo. Eu acho que é uma pedagogia muito má. Então quer dizer, por um pagavam... Estou a fazer muito barulho. Mas eu estava aqui quietinho, não? Não. Acho péssimo de todo. Acho péssimo pagar por todos e acho péssimo levar as reiguadas, não é? Sim. Criar medo através do medo, tipo, ensinares com medo, nunca, nunca conheci isso. E não defendo isso. E o que acontece é que, pronto, ela fez mesmo marcação cerrada. Ou seja, já não havia meio físico, já não havia português, já não havia nada, só havia problemas de matemática e ia com a bater no quadro. E por isso é que eu tenho rancor, não. Não, não tenho rancor. Não tens rancor, isso é, isso é. Não tenho rancor, mas dava um belo programa. Não tenho rancor, mas eu fiquei supersticiosa por causa dessa cena. Quando ela levava um sapato com um laçarote de mola, de aplicar, eu sabia que ia levar, sabes? E quando ela levava uma, tipo, uma espécie de sabrinas, assim, de malha elástica, eu sabia que não ia levar. Era sempre. Isso é, mas... Pai, eu ficava tão agarrada àquilo, mas batia certo mesmo. São imagens que ficam aqui e que não saem. Tu ficava mesmo, tipo, ela trouxe o sapato do laço. Tô lixo, é a dieta de reiguadas. Chinou-me a vida, chinou-me a alma, tô lixada. Chinou-me a vida. Tal, tipo... Chinou-me vem do verbo chinar, que vem da palavra chino, que é uma palavra sinónimo na linguagem, digamos, de rua. É, que estragou-me. De faca. Um chino é uma faca. Estou aqui a fazer tradução para as pessoas que não sabem. Muito bem, está aqui o... Estimados malucos, pedimos desculpa por esta interrupção. Passamos a um breve momento publicitário do nosso patrocinador. A conversa segue daqui a instantes. Existe uma bebida Que provoca acontecimentos raros. Nem todos poderão tomá-la. Só alguns são privilegiados. Somersby. Tu vais querer prová-la. Posso dizer que... Passar aqui. Vou revelar isto. Posso dizer que a Marta está com a cara toda chinada. Estou. Vais dizer isso? Já disse. Credo. O quê? Eu partilhei com ele nos bastidores e ele vai dizer a toda a gente. O quê? Mas não se nota. E é que está. Estou com a cara chinada. Não estás. Não estás com a cara chinada. Porque eu libertei-me da prisão da pílula. É verdade. Uma mulher... Eu tomei pílula desde os 15 até aos 30. E disse, chega desta bomba. Espera aí. O que é que te levou... Sem querer entrar muito nos detalhes privados teus, mas... O que é que me levou a deixar? Assim? A deixar? Não, não, não. Eu estou numa face até muito focada na vida profissional. Não estás para aí virada? Não estou para aí virada. Mas quis limpar o meu organismo de muitos anos de vocês, mandar aquilo para o meu corpo. Sim. E pronto. E achei... E aquilo também tem coisas péssimas, não é? Quando é fiscal claro. Eu tomei uma altura em que pronto, também para o acne, também para o contraceptivo, aquele namorado e tal e coisa. A pílula reduz o acne? Sim, controla hormonalmente. Ok. E então, pronto, tomei durante muitos anos, umas mais fracas, umas mais fortes. E então resolvi tipo, não, vou fazer uma limpeza, vou deixar de fumar. Que eu também fumava desde os 15 e deixei de fumar. E vou, mudei uma série de coisas. Comecei a conduzir, deixei de fumar e deixei o leite e deixei algumas coisas. Resultado, estás com a cara toda chinada? Com a cara toda chinada, mano. E os dermatologistas, pá, não são bons, mano. Tu gastas ali, imenso dinheiro... Calma, eu não tenho culpa, calma. Gastas ali imenso dinheiro, pá, e continuas chinada, mano. E tipo, é mesmo, acredita? Depois vocês dêem uma cena que os homens não têm. É uma grande vantagem de ser mulher. É que vocês depois põem cenas na cara e ficam maravilhosas. Não, não, não. Estás maravilhosa, estás muito fixe. Não, não, não. Eu, por exemplo, se tivesse a cara toda chinada, eu estava agora com a cara toda chinada. Não, mas é porque eu estou aqui. Porque eu andei o dia inteiro com a cara chinada. Super bem, super feliz. E eu não... Eu quando acordo num maquilho, eu quando acordo ando com a cara chinada, tranquila. E eu só porque, pronto, hoje é um dia especial e por tua causa... E estás na televisão e tal, estás na neto. E essa coisa toda e tal. Então, gostei de dar um chão. Sim, mas... Um tapa na panteira. Mas uma tapa... Eu não sei como é que regiria essas palavras. Trouxe uma calça branca. Não, e fica uma mulher de calça branca. Que me acentua assim. Estás muito bem. E é pena estar sentada, que as pessoas deviam ver o quão bem fica essa... Posso dar um chão? All right, that's what I'm talking about. Virou, virou. All right, that's all. Repara como eu reagi de uma forma muito subtil. Um apreciador de beijão. Eu sou um apreciador de beijão. Guilty. Guilty. Sou mesmo guilty. Eu tinha aqui mais uma coisa para... Quanta-me. Espera, aqui mais um dado, pá. Para nós terminarmos aqui esta parte do... Mas eu não consigo andar com isto para a frente. Olha, cortem isto bem cortadinho. Para ficar um chão. Oh, Marta. Eu não consigo andar para trás. Como não? Não, eu queria andar para trás aqui a mensagem que a Capicua mandou. Eu não consigo... O que é que nós falámos mais? Era, portanto, a bicicleta, já falámos. Os cereais, já falámos. Já há dois. A professora reguada, não sei o quê. Depois havia mais qualquer coisa, mas à frente... O que era? Que eu não consigo. Espera aí, eu vou fazer aqui um refresh nestas mensagens. Diz-me uma cena. Eu não consigo dizer direito à primeira... Agora vou dizer porque estou a pensar. Diz-me. Salsicha. Mas eu digo salsicha. Ah, durante muito tempo eu também era um homem da salsicha. É. Agora já consigo dizer salsicha, como deve ser. Agora eu consigo dizer salsicha. Mas tens de pensar. Mas tens de pensar. Tens de pensar na salsicha antes de dizer salsicha. Tenho que ser levado da breca. Não, porque eu tenho... O pensamento está... Eu tenho uma irmã que fala assim. E é como a saliva no canto da boca. Eu comecei a imitá-la muito bem. E digo salsicha, os seus e tudo assim. Tipo, a salsicha ficou. Tem graça. Ah, isto é bom. Então como é que eu podia perder isto? O quê? Viciada em limpar os ouvidos com cotonetes. Exatamente. É capaz de passar horas com uma cotonete de cada lado. Portanto, a tua cena é... Adoro isso. Repara, como eu podia agora... Repara que isto é altamente sexual. Mas eu não vou por aí. Podia agora fazer isto. Há dias que dizem que faz mal, mas eu gosto. Pronto, assim, há a superfície. Eu não tenho salsicha. Eu tiro a cotonete, ela está imaculada. Não sou aquela pessoa que vem com aquele castanho, um laranja escuro. Aham, então. Mas, pá, é prazeroso. Eu gosto. É tipo aquela coisa do... Gosto. Eu tenho aquela aguinha do banho. Eu tenho que ficar ali. Mas, tipo, mas quando tu dizes horas, é mesmo... É mesmo horas? Não. Estamos a falar de, tipo, os bons 10 minutos? Sim, o tempo, claro. Sim, fica ali. Não digo 10 minutos, mas fico 5 ali. Se tiver tempo. Se tiver. Não corre, corre. Claro que não. Mas gosto, aprecio. É prazeroso. Repara, informação útil. Isto não é informação útil, mas as pessoas ficam a conhecer um bocadinho da tua personalidade. Claro que sim, os bastidores, não é? São os bastidores da Marta. Claro que sim. Os bastidores da Marta. Bom, esta aqui é que é muito bom. Tenho o hábito de comer tudo o que está no prato, até ao último grão de arroz. Sei, tere. Se for, imagina, tu convidas-me para casa dos teus pais. Sim. Mano, eu rapo o prato todo, ela vai pensar. Gente, mas está cheio da fome. Pum. Mas um bocado. Não tens maneiras a comer. Epá, eu não tenho... Assim, não sei o que é que te consideras maneiras. Se o xuxa até o tutano e se não tem maneiras... É verdade, não é até maneiras e não tem. Só me estás a dar dicas e só te percebes, xuxa até o tutano... Pá, eu gosto de comer o frango com as mãos e gosto daqueles triângulos de cartilagem e adoro nas coixas as cartilagens do osso. Eu estou a ficar um bocadinho excitado com essa tua descrição. E eu adoro o tric-ric, adoro. Ok, agora é que me partiste todo. Adoro, adoro, adoro. É lá, então... E pá, e pronto, isso aí não tem mal, é verdade. Não deixares nenhum grão no prato, é péssimo. Mas isso tem uma cena. E nós tínhamos de rapar antes de pôr a louça na máquina de lavar a louça. Tínhamos de rapar? Tínhamos de rapar o prato para o caixão de inteligência e eu rapava tudo e só tinha de pôr o prato lá. Mas tens uma família grande. Sim, sim. Com dois irmãos. Pai. Tu tens uma família grande, Marta? Sim, eu sou quarta. Ok. Eu sou quarta e tivemos, pronto, e a minha mãe faleceu quando era Bada Nova e nós tínhamos que fazer sempre. Havia o dia da televisão para cada um e havia o dia de levantar a mesa e de pôr a mesa para cada um e havia essas cenas de coisas que o meu pai tinha para assim o pessoal na ordem. Muito bem. E aí então tínhamos para os pratos homens e mulheres. E o meu pai também se a meter toda a casa. Como uma... Mas quando vivíamos na Rochosa, por acaso, quando ele estendia a roupa, a minha avó achava que a vizinhança se visse o meu pai estender a roupa. Como é que um homem está a estender a roupa? Não estendava. Depende como ele estendesse a roupa. Era muito a homem. Ele não estendia assim. Ele estendesse era... Podia estender assim, não sabes? Estendia a roupa, básico. De forma básica. Não, eu ia estender a roupa a homem. Tu estendes a roupa. O que é que tu fazes em casa? Tu partilhas as tarefas ou tu ajudas? Bom, ainda bem que eu gosto disto de ser uma coisa interativa. Porque às vezes eu estou aqui sempre com o ónus de fazer as perguntas e de... Não, eu gosto que seja interativa. Claro, só para não termos mais tempo. Ora bem, então, eu posso dizer que... Ajudas a partilhas. Ajudas, não é? Ajudas, ajudas. Ela organiza tudo e faz a maior parte. Eu confesso que não sou muito... Pagas as contas. Não? Pagas as contas. Não, obviamente, sei lá. Pagas as contas. Pagas as contas e ela também paga, não é? Ou ela não trabalha? Isso já são detalhes da minha vida. É, não entres por aí. Não entres por aí. Mas, há coisas que eu, de facto, não sei fazer. E também não gostas. E eu também sou, não é? Há coisas que não têm jeito e ela tem. Ao contrário do que tu estavas a falar. Eu detesto a máquina de lavar a loiça. Eu sou old school. Tu gostas de... Se me calha a lavar a loiça, eu lavo a loiça com as mãos. E com a esponja e ponho o tergente. E sou muito... Será que depois a minha mulher pega naquilo tudo e põe na loiça? Porque ficou mal limpo. A sério? Mas eu não consigo... Eu acho que é uma perca de tempo. Tu estás a tirar a maior parte das cenas dos pratos. E a raspar. E a raspar. E depois pôr... Já que estou ali a raspar, lavo. Já que estou... Já, para fazer uma esponjita. Uma esponjita e fica lavado. Não, mas há coisas mesmo... Sou muito bom a aspirar. És? Não faço... Não sei fazer cama. Não sei fazer a cama. Deteste fazer cama. A capa do Edredome deixa-me nervótico. Porque não faz sentido. Repara. Nós passado 12 horas... Já estamos ali outra vez. Estamos ali outra vez. Mas acredita que quando tu entras numa cama fresca, bem esticadinha, tu adoras... Não, eu gosto de ir para a minha cama com o meu cheiro. Mesmo ali que ele... Chega ali... Ah, esta é a minha cama. Não, eu por si. É assim. Eu não faço a cama. A parte das vezes, sou sincera, eu saio de manhã cedo e saio muito cedo quando eu para a parede de trabalhar. E pá, mas aprecio-me que a minha economia... Eu tenho pregada duas horinhas de 15 em 15 dias. Para arrastar o fogão e limpar a massa que cai lá atrás. Lá atrás. De resto... E para passar a ferro, que tu tens de passar a ferro... Também eu. Ou só passa de camisa... Passar a ferro, não gosto. Calças assim, mais de vinco, porque o resto, calças de gangue, é só dar uma sacudidela. É assim que tu passas as calças de gangue? Não passo, eu dou uma sacudidela assim e visto e fica impecável. E as t-shirts também, encorrelhadas, dão um ar assim mais. Dão um ar assim mais, não é? Meio slut, meio... É, super descontraído. Descontraído. E depois, quem me conhece sabe que tem de levar comigo assim. De outra forma, não poderia ser. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza...